5 quilos no American Japa Sushi. Apenas. Me marcaram no Instagram demais no sushi aqui de Orlando e eu tinha que conferir. American Japa Sushi. Vocês sabem que comida japonesa é a minha favorita. Então eu estou ansioso para destruir o máximo possível nesse rodízio. Bora que eu tô com fome! E aqui você paga um valor por pessoa e contrata uma experiência. Você come todas as peças da casa e além de um carrinho de T-Max que passa de vez em quando. E eu já vou chamar ele. Caralho, olha o carrinho como é que ele vem. Então eu vou querer um de cada. Qual que é o recorde? O recorde hoje está com 11 T-Max. 11 T-Max. Ah, ele é pequenininho, né? Não, beleza. Depois a gente vai compensar nas outras peças. V12 então. Eles são pequenininhos. Pô, pequenininhos é foda, né? V12. Bom, já temos 12 temaquinhos mais ou menos aqui na frente. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pedir para eles trazerem o carregamento especial que eles fizeram aqui para o Corbutzão, beleza? Caralho, olha só, mano. Chegaram as peças. Temos 100... Mas não enche? Não enche porque tu não come o suficiente, pô. Foda aqui, ó. Vem, pra você encher comida japonesa, tu tem que gastar um dinheiro federal. Eu acho que com o dinheiro de você comer uma comida japonesa foda, tu faz um churrasco mais foda ainda. Eu prefiro o churrasco. Mas não é uma questão de um ou outro, você pode comer os dois, né? E, pô, é mais prático, né? Pedir um japa, pedir um japola, é mais fácil, pô. Tá ligado? ...se juntando a barca com a cita aqui na frente. 12 mini temaks e muitos carpacos. Que não dá nem pra contar. Adoro comida japonesa. Se você não conhece o American Japa Sushi, está na descrição do vídeo, tem algumas unidades. Estou na unidade de Kissimmee. E agora eu vou começar o vídeo que eu estou muito feliz. Vou colocar o cronômetro só pra gente saber em quanto tempo que eu vou comer. Eu acho que vou começar com os temaquinhos. Então, a experiência... Qual a melhor opção pro meu café da manhã agora? Cuscuz com ovos mexidos ou panqueca americana com ovos mexidos? Ah, o cuscuz com ovos mexidos eu acho que é melhor, hein? Panqueca americana vai... Tu vai ficar muito empapuçado, mané. Tá ligado? Cuscuz tu vai ficar melhor, pô. Entendeu? Esse aqui, o kombucha saten aqui no American Japa Sushi. Em 3, 2, 1... Valeu! Let it rip! E eu vou começar, é claro, com os temaquinhos. Eu acho que esse é spice e cani. Pô, canizinho, eu sou fã. É spice e cani, mas não é tão apimentado assim. Óbvio. Você engoliu metade em um segundo. O legal dos temaquinhos é que você pode fazer a combinação que você quiser, né? Absurdo. Essa aspa dele é sacanagem. Ele come o bagulho em duas mordidas, tá ligado? A primeira ele engole e a segunda ele faz um comentário. Pô, nem sentir. Porra, óbvio. O amigo, isso aqui é com crocante salmão. Muito barato. Fazia tempo que eu comei comida japonesa. Vamos, era 1 minuto e 20, ele já comeu 3. Olha aí, não é muito spice. Eu peguei 12 temaquinhos, porque parece que veio uma mulher aqui, perguntou qual era o recorde, eram 10, ela pediu 11. Eu pedi 12. Tá bom, pô. Só pra brincar, né? Primeiro 6 temaquinhos já foram, agora tá dando fome. Esse aqui, ó. Abriu o apetite. Esse aqui eu pedi geléia de pimenta, eu tô muito curioso pra experimentar. É um gostinho maçaricado, tá ligado? Tá ligado. Bora. Tá mais apimentado do que o spice caninho. Pô, esses hotzinhos aqui tão coisa linda, tá? Temos aqui um com abacaxi por cima. Cara, incrível. Vamos agora com o cream cheese. Agora, claramente temos camarão aqui. Eu acho que é manga, será? Caraca, eu não peguei, peraí. Deixa eu comer mais 14 aqui pra ver. Acho que é manga. Gostou. Mas tem um crocante em cima, mano. Pô, moleque, esse... Esse hachi, assim, metálico, vocês são fãs, não? Esse é o nigiri. Parece que é maçaricado. Tá ligado? Eles passam maçarico em cima, dá uma texturinha diferente. São mais um pauzinho. Eu não gosto muito, eu não sei usar direito, né? Pensa. Esse é o meu favorito. Tá muito bom, cara. Sai da barca, vou provar uns carrapates aqui. Cara, será que ele vai comer isso tudo, né? Puta merda, tô começando a... Usar um garfo é ruim? Não. Eu, particularmente, eu não uso garfo, né? Tem um bagulhinho que você usa que facilita, né? A mexer no pauzinho. Mas em casa eu como com garfo. Foda-se. Porque a grande verdade é a seguinte, tipo assim, tu não quer passar vergonha perante os especialistas, né? Aí, pô, tu vai no restaurante, tu não fica usando um elastiquinho. Tá ligado? É foda. Aí tu quer usar o pau. Não vai pedir um garfo, tu vai ficar usando a brincadeira. A borrachinha, né? Tem a borrachinha. Aí essa câmera aérea aí é absurda. Aqui temos aqui os hots, né? Se você tá iniciando agora na comida japonesa, sugiro você começar pelos hots. Não, isso não tem jeito. Se alguém fala que não gosta de comida japonesa, come uma porra dessa e continua falando, é maluco. Porque essa porra aí é absurda. Pô, hot Philadelphia é sacanagem. Bem feito, esquece. Hot Philadelphia. Meu Deus do céu, o bagulho é absurdo. Muito bom mesmo. Frito. É crocante. O peixe não é cru. Esse aqui é o que você tem que começar. Pô, é absurdo. Aí tu não gosta de nada também. Não gosta de arroz, não gosta de peixe, não gosta de fritura, não gosta de... Aqui da frente é de Doritos. Tem Doritos quebradinho aqui em cima. Coisa de brasileiro. Oito minutos e quarenta e dois. Muitas opções. Vou provar esse último carpaccio. Aliás, vou provar esse hot de alho. Aquele é de Doritos e esse é de alho. Caralho de alho. Acho que o Doritos é mais gostoso. Ih, não gostou. Temos um outro carpaccio aqui. O steak de fumado. Então, assim, steak de fumado. Eu achei que era a carne e é carne mesmo. Ah, delícia. Não tem erro. Dez minutinhos. Agora, hora de finalizar essa barca. Esse aqui é o mais difícil de pegar, velho, porque ele tem salmão por fora e escorrega. Escorrega pra caralho. É um drama do caralho, Zambu. Tá vendo, cara? Aí, ó. Onze minutos. Ele vai comer tudo mesmo. Mas, pô, já dá pra cravar também. Tudo a respeito ao Corbucci. Ele não é habilidoso com o pauzinho, tá? Pô, não é pra ele estar assim também. Eu, eu... Pô, parece eu. Eu sou assim. Bagulho meio troncho. Tá apanhando do pau, pô. Essa habilidade com os rachis é só com experiência, prática. E olha esse rachis aqui diferente. Doideira, né? E ele vai mais. Tá pegando. Vou comer rápido esse aqui, porque o próximo é o meu favorito. Agora tem de maracujá, mas o problema é que ele tem um salmão por fora. Eu não curto esse maracujá também, não. E agora? Garfo e faca, pô. Garfo e faca. Não tem mistério. Garfo e faca. Outra parada também é tu dar umas... Estacar o pauzinho no maracujá. Pô, de si. Ele só comeu oito, oito, oito peças. Tá errado ali a contagem, não? Estou percebendo que é bastante coisa, hein? Esse aqui também é salmão, ó. Eles falaram que é tipo marinado, que ele fica salgadinho. Ficaba muito bom. Então tomou conhecimento da barca inteira. Um pouquinhozinho aqui da ponta. Sem mistério também, um gergelim por cima, pra dar um tom, né? E lau. Mandou tudo pra dentro. Dezoito minutos, agora... Dezoito e vinte. Para finalizar os tematinhos. Caralho, cento e seis peças. É drama, hein? Não dá pra comer isso? Dá não, né? Ele vai comer cento e cinquenta bagulho. Dezoito minutos e meio. Faltam os carpacios e os hot. Até agora é tudo muito gostoso. Ah, muita comida. A barca já foi. E os tematinhos também. Vamos matar os carpacios. Esse carpacio vai que nem água, tá? Eu não sou muito fã, não. Mas é simples de comer. Bom, vamos agora com os hot. E se o carpacio vai fácil, o hot de Filadelfia, então, esquece. Mas esse hot de Doritos, não sei se é o melhor. Esse de alho, ele não gostou, hein? Vai deixar por último que ele não gostou? Ou ele nem vai comer? Duvido, hein? A galera tá falando do shoyu, mas tem um shoyuzinho aqui, pô. Dá pra ver, ó. Aqui tem kit em cima da peça também. Ele vai comer o de alho. Ei, ei, ei. Tentou fugir. Sem mistério. Tá vendo que ele tá mais indo com a água agora? Ele não curtiu muito, não. Acho que é pra tirar o gosto do alho, né? Muito forte. Último hot, não é 2-0. Muito hot. E, pô, tem que entender também que ele tá competindo, né? Esse pausa não é muito legal. Mas, tipo assim, tá competindo contra ele mesmo. Se ele mergulhasse no shoyu cada peça, a pressão dele é pro caralho, né? E ele ia ficar com uma sede fodida também, tipo assim. Tá ligado? É foda. Não sou muito fã do shoyu. Eu gosto do shoyu, mas... Eu gosto do tarezinho também. Tarezinho tem valor. E aí ele vai fechar com a carne. Que disposition, hein? Essa galera é o último pedaço. 37 minutos e 10. Irmão, tem que te aplaudir mesmo. Vai pro resto. O cara é um monstro. 37 minutos e 27. Caraca, muito bom. Cara, experiência aí completa que eles fizeram. Especialmente aqui pra mim. E se você não conhece, aí o América Japa Sushi tá nesse... Caralho! Beleza? Tem algumas unidades. Ih, cara. Top demais, cara. Top, né? Temaquinho. Bom demais. Os hots. Principalmente com Doritos, cara. Conquista aqui por bicho. Cadê a conta aqui, né? Foram 12 temakis. Foram 30 pecinhas. Não. Foram 30 pecinhas. Foram 136 pecinhas, né? Porque a barca tem 106. E foram duas bandejas. Pô, que é isso? Tareia, molho em japonês. Ah, desculpa. É Teriac que eu queria falar, então. Peço perdão. Falei... Não sei. Cara, conquista. Falei errado. Isso aqui por bicho, beleza? Então é isso. Curtiram o vídeo? Comenta aí embaixo. Não faz canal, se inscreva aí. Deixa o joinha, segura, segura. E não vai ter uma sobremesinha pra ele? Pra finalizar? Caralho, não vai ter mesmo, cara. Puta merda. Porra, já foi mais humilde, né? Ele já foi mais... Sacanagem. Caralho, comeu pra caralho. É... Já foi mais, né?